Como vender como afiliado usando as redes sociais Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje vamos falar como você pode vender muito como afiliado utilizando as redes sociais Mas antes da gente começar o vídeo eu quero te convidar para se inscrever aqui no canal no botão inscrever-se Do lado você vai ver que tem o botão de curtir, então deixa o like aí pra mim logo agora no começo do vídeo Pra você não esquecer depois, é simples, fácil, rápido e você me ajuda muito fazendo isso Aproveito também pra te convidar pra me seguir lá no Instagram Que eu sempre notifico vocês quando sair vídeo novo aqui no canal E tem muito conteúdo bom pra vocês lá também Então eu vou deixar aqui na tela pra vocês e as outras redes sociais O meu minicurso gratuito e os outros links que eu mencionar aí pra vocês durante o vídeo Vai tá tudo aqui na descrição do vídeo Eu tô sempre falando pra vocês aqui do poder das redes sociais pra gente conseguir vender muito como afiliado Plataformas como Instagram, Youtube, Pinterest, TikTok tem um alcance gigantesco E é aí que está o potencial pra quem quer vender como afiliado E quero aproveitar também pra mostrar pra vocês o programa de afiliados com as melhores comissões recorrentes do mercado Onde você pode criar a sua loja virtual totalmente do zero e ainda participar do programa de afiliados Estou falando da The Loja Virtual, que é uma marca da renomada Hostgator Uma das melhores marcas de soluções web e hospedagem do mundo Que está presente no Brasil há mais de 15 anos e tem centenas de milhares de clientes Mas Bruna, como eu posso usar as redes sociais pra vender como afiliado? Vou passar aqui pra vocês no vídeo algumas estratégias infalíveis Então já pega o papel e caneta pra anotar tudo e fica comigo até o final do vídeo Estratégia número 1 Criar conteúdo atrativo Não basta apenas você querer vender os produtos Pra você ter resultados nas redes sociais Você precisa criar conteúdo de valor e que seja atrativo para a sua audiência Dê dicas, compartilhe sua história Compartilhe depoimentos e mostre como aqueles produtos podem fazer a diferença na vida daquelas pessoas E crie conexões reais ali com a sua audiência Essa é uma das melhores formas de você conseguir ter resultados aí através das redes sociais Segunda estratégia infalível pra vocês Engajar a sua audiência Além de criar um conteúdo autêntico e atrativo Você precisa também interagir com a sua audiência Então use todas as ferramentas aí que as plataformas oferecem Responda comentários Faça enquetes, perguntas, lives Tudo isso vai te ajudar muito E quanto mais você interagir com a sua audiência Mais fiéis serão os seus seguidores E mais você vai conseguir ali ter resultados Terceira dica pra vocês colocarem aí em prática É o marketing de influência Uma ótima forma de você conseguir usar as redes sociais ao seu favor É fazendo parcerias com influenciadores que estejam alinhados aos produtos que você promove Credibilidade desses influenciadores pode aumentar aí as suas vendas Mas muito importante que você escolha bons influenciadores De preferência aqueles que você já conhece, já acompanha, já ouviu falar Sabe que tem um conteúdo ali que tem a ver ali com o seu produto Que criam ali realmente um conteúdo relacionado com o seu produto Pra fazer sentido tanto pra audiência deles Quanto pra você conseguir ter bons resultados também A quarta dica eu tô sempre falando aqui pra vocês Porque é realmente muito boa E vocês precisam colocar em prática Que são aí investir em anúncios pagos Eu tô sempre falando aqui pra vocês também Da importância de investir em anúncios pagos Pra você conseguir encontrar um público qualificado E que queira ali o produto que você tá divulgando Você pode usar a segmentação ali nos anúncios Pra atingir o seu público-alvo Porque com isso você consegue dizer ali o tipo de público que você quer As preferências desse público Quem é esse público Você conhecendo ali o seu produto E o tipo de público que ele alcança Você consegue aí melhorar ainda mais os seus resultados Pode ter certeza que isso vai ser muito eficaz aí Pra aumentar as suas conversões E a quinta dica A melhor parte que é a de loja virtual Essa plataforma incrível pra você criar aí a sua loja virtual Totalmente do zero Que é uma marca da renomada HostGator Brasil Que oferece aí as menores taxas do mercado Onde você conta com um suporte exclusivo Com especialistas Pra tirar todas as suas dúvidas Além disso A de loja virtual simplifica aí Toda a gestão e criação da sua loja virtual A de loja virtual é uma plataforma completa Pra você criar aí a sua loja virtual E o melhor de tudo é que você pode parcelar em até 12 vezes sem juros Com planos a partir de R$ 28,91 mensais Muito bom E aqui no site vocês encontram informações sobre os planos Temos o plano básico O plano essencial E o plano completo E aqui vocês encontram os valores Tanto do plano anual quanto do plano mensal E o plano anual está com 50% off Olha só que maravilha E pra começar é muito simples e fácil Você clica aqui em começar agora E aí você preenche todas as suas informações aqui nos campos Pra você começar aí a utilizar a plataforma aí Para criar a sua loja virtual totalmente do zero Muito legal, né? Aqui a gente tem várias vantagens Na plataforma da The Loja A plataforma é sem limites de produtos e visitas à loja Personalize sua loja como você quiser Integrado de verdade São mais de 100 integrações Pra você começar a vender com facilidade Venda em todos os canais Todos os recursos pra você ir além Entre outras vantagens também Sem contar que na The Loja você conta com um suporte especializado Pra te ajudar também Isso é muito bom e ajuda bastante E o diferencial da The Loja É as taxas que são aí as menores taxas do mercado Aqui a gente já consegue ver um pouco Sobre as taxas de cartão de crédito Boleto, Pix E você consegue aproveitar aí todas essas vantagens Nunca foi tão simples criar uma loja virtual Então aqui tem um passo a passo bem simples Pra você aprender aí A criar a sua loja virtual do zero Sem precisar contratar aí nenhum tipo de profissional Você pode fazer tudo isso aí sozinho Porque é realmente muito simples e fácil para começar E aqui a gente tem também integração Formas de envio Formas de pagamento Entre outras vantagens aí Pra você aproveitar da The Loja Virtual Então não perca tempo E comece agora mesmo A criar aí a sua loja virtual Com a The Loja Eu vou deixar o link pra você criar a sua loja virtual E pra você conhecer o programa de afiliados da The Loja também Tudo aqui na descrição do vídeo pra você aproveitar essa plataforma incrível aí também E não para por aí A The Loja Virtual possui um programa de afiliados E você pode se cadastrar de forma simples e fácil Basta acessar o link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês Que vocês vão cair aqui nessa página aqui da The Loja Virtual Página de afiliados Clicar aqui em quero ser afiliado Preencher aqui esse formulário de cadastro de afiliado com as suas informações E enviar aqui o pedido de afiliação Assim que você for aceito Você já pode começar a divulgar aí a The Loja Virtual E ganhar até 30% de comissão recorrente sobre as mensalidades pagas Incrível, né? Então faça o seu cadastro agora mesmo Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo E caso você ainda tenha alguma dúvida sobre a The Loja Virtual Ou como criar aí a sua loja virtual completa aí Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês O canal do YouTube aqui da The Loja Virtual Pra te ajudar e tirar todas as suas dúvidas O canal, como vocês podem ver, é bem completo E com muitos conteúdos que com certeza aí podem te ajudar Aqui no canal do YouTube da The Loja Virtual Vocês encontram muitos conteúdos Cadastro de produtos simples na The Loja Virtual 10 ideias de vídeos criativos para a sua loja virtual Como fazer a primeira venda na internet Como cadastrar produtos com variações na The Loja Virtual Entre outros conteúdos aqui totalmente focados Em te ajudar aí nessa jornada da sua loja virtual Então é isso pessoal Mostrei pra vocês como é possível fazer muitas vendas Como afiliado usando as redes sociais aí de forma estratégica Mas muito importante Lembre-se Não se trata apenas de vender Mas de construir um relacionamento ali com a sua audiência Porque com isso você consegue vender ali mais de uma vez Você consegue conquistar ali a confiança da sua audiência Das pessoas que te acompanham ali E confiam ali no seu conteúdo E claro, se você quer ter acesso aí a esse programa de afiliados incrível Que eu mostrei pra vocês da The Loja Virtual Eu vou deixar o link pra você fazer o seu cadastro aqui na descrição do vídeo Vou deixar também o link do canal do YouTube da The Loja Pra você tirar todas as suas dúvidas E não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal E deixar as suas dúvidas ou sugestões de vídeos aqui nos comentários Então eu vou ficando por aqui Vejo vocês aí nos próximos vídeos Um beijo pra vocês E tchau